Pagode da Ofensa, o grupo que está polemizando nas redes sociais, é um grupo de músicos que caminha pelas ruas, fazendo improvisos de canções com letras zoando a galera. O grupo participou de uma sessão de fotos na Bartô Rouparia e ferveu o shopping via direta. Hoje a Loja Bartô está recebendo mais uma das suas parcerias, que é sucesso hoje no YouTube, Pagode da Ofensa, que veio conferir as novidades da coleção. E na Bartô, olhando na Bartô, o que é que a gente vê? Fala, galerinha do TudoUp! Brasso com vocês, é um Pagode da Ofensa. Estamos aqui hoje em nossa parceira, Bartô, para a gente ver as roupinhas para fazer as gravações, para não ficar bonito. Estamos mais bonitos que o Beto Barbosa. Nas próximas gravações a gente vai estar de Bartô, vai estar de conjuntinho, vai estar bonitinho. E se fica bom em nós, fica em qualquer um, pode comprar. Valeu a galera da Bartô aí, mano. Vamos usar essas roupinhas aí para gravar, como o Lelê falou. Bem legal. Dá para ver que tem do P ao GG também. É, isso aí. Ele falou da cueca, não da camiseta. Na camiseta também temos várias aí. E é legal que é o seguinte, igual o Tata falou, por que a gente está aqui de modelinho? Por que a gente é bonito? Não, meu bom. Porque se a gente ficou mais ou menos, você vai ficar galãzão. Você vai ficar o Brad Fit. É isso aí. Valeu, galera da Bartô. O Brad Fit é lindo para viver. Isso que é um dia lindo para te ver.